Vamos abrir para a participação, vamos passar a palavra ao Viva e a cores para o repórter Lucas Rangel, sempre fazendo o gol, pegando a bola de bate, pronto, alô, alô, alô sim, Lucas Rangel, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Viva e a cores. Boa tarde, companheiros, boa tarde a toda audiência do Brasil, gente, só um instante, só um instante aí, amado, atenção, vamos ver se dá certo aí, a gente dividir tela com o Lucas Rangel, porque a participação dele é sempre muito bem-vinda e vamos saber dele qual que é a notícia agora, agora, agora daqui do Piauí, daqui de Teresina para todo o Brasil. Qual que é a notícia aí, ó Lucas, está com você, vai você na jogada. Boa tarde mais uma vez, companheiros, boa tarde a toda audiência do povo amigo de casa que acompanha o nosso Brasil, gente, e é isso mesmo, a gente tem mostrado aqui no nosso programa vários casos aí, dessas brigas, dessas disputas aí entre organizações criminosas. E a gente traz agora um caso exclusivo que você que está em casa vai ver primeiro aqui no Brasil, gente. As outras vão anunciar depois, mas aqui a gente anuncia primeiro. A informação, compadipado, é de que ali no Mocambinho, na zona norte de Teresina, está havendo uma disputa entre duas facções criminosas. A gente não vai falar o nome para não dar moral para essas facções, mas uma delas acabou que sequestrando um membro de uma facção rival e, através da rede social dele, gravou o vídeo momentos depois que ele foi executado. Pela própria rede social dessa vítima, os outros faccionados gravaram o vídeo, ele já morto, já com a cabeça ali decapitada, e publicaram nas redes sociais dele. Em seguida, avisaram para todos os amigos dele, ali das redes sociais, o que tinham acabado de fazer. Esse rapaz foi identificado como Guilherme, até o momento o corpo dele não foi encontrado, mas o crime foi executado, sim. A família dele já tem essas informações e já constatou que este corpo que aparece nesse vídeo se trata do Guilherme e as informações que eu recebi e obtive com exclusividade, através também das investigações da polícia, é que possivelmente ele tenha sido sequestrado e levado para a cidade de Timon, no Maranhão, aonde foi executado todo o crime. A família, junto à polícia, faz buscas para tentar localizar o corpo que possivelmente esteja na cidade de Timon. Ainda, segundo as informações, esse grupo tem atuado aí junto com outros membros dessa mesma facção que moram lá na cidade de Timon, ou seja, uma parte é de Teresina e outra parte é de Timon, eles se juntam para praticar esse tipo de crime, tanto em Teresina como também na cidade de Timon. E essa vítima ainda não foi localizada, o corpo ainda segue ocultado e a polícia, neste exato momento, faz busca. A gente tem um vídeo que mostra esses criminosos mandando áudio para um dos colegas aí do Guilherme, esse que foi executado. Vamos acompanhar. A gente vê, compadre de Pada, a audácia, a frieza com que esses faccionados estão agindo. Então, para eles não há mais limite. Eles fazem o crime, assassinam a vítima e ainda fazem questão de expor nas redes sociais e divulgam amplamente entre os amigos da vítima isso para enaltecer a organização criminosa em qual eles fazem parte. E a gente vê que essa disputa só está aumentando. Isso é só a ponta de uma catástrofe e que pode aí, compadre de Pada, assolar toda a cidade de Teresina, porque está faltando pouco para a nossa capital ser um Rio de Janeiro. Olha, é reportagem cabaço. Ponto para você. Pela exclusividade da reportagem que você só vai assistir, só assistiu e só vai assistir aqui, se quiser rever a reportagem, a participação dele no nosso canal Band Piauí, é isso? Não? Como é que chama aí a nossa rede social aqui da Band? Como é o nome? Band Piauí, o YouTube. Band Piauí tem também o... O portal Band Piauí, né? Tem o portal Band Piauí, tem o Instagram Band Piauí e o Instagram do Brasil, gente, também. Vai ter um reporte lá para você assistir, se você quiser frisar bem o que aconteceu. Não vou me esticar muito, só lhe agradecer pela exclusividade da reportagem. Sempre você entra com as notícias fervendo, outras pegando fogo. Você realmente é bom de bola, hein, garoto? Parabéns. Agora, só dizer o seguinte, eu dou parabéns, porque bota o confete, porque dá trabalho fazer matéria, gente. Não é fácil, sei lá, captar, editar, gerar. Dá uma trabalheira danada. Eu que sou repórter, profissão repórter, sou repórter de plantão de delegacia, sei da dificuldade, desgaste emocional, psicológico que a gente tem. Quem está em casa pensa que é facinho. Não é. Você perde uma energia danada. Mas é para deixar você atualizado. Só dizer o seguinte, eu acompanhei Lucas Rangel, meu caro pai, meu pai, minha mãe, telespectador, no noticiário nacional, que mais de 70 deputados federais têm algum grau de envolvimento com o crime organizado. Alguns senadores da República do Brasil também grau de envolvimento com o crime organizado. Então, eu peço ao eleitor, não sei, peço a Deus misericórdia. Gente, vocês sabem quais são as pessoas que são contra os políticos, que são contra o crime organizado. E vocês também de casa não são tão burros assim, tão idiotas ao ponto de não saberem também quais são os políticos que passam a mão, que têm grau de envolvimento com esses desgraçados. É por isso que eles se avolumam, que eles se agigantam e cada vez mais colocando a sociedade num beco sem saída. Eu pergunto se você está comigo ou está com medo, meu pai. Tenha medo não, que comigo tem água na cabaça.